Estudantes denunciam o instalador de vidros por abuso sexual. O crime acontecia em ônibus do sistema Transcall. O suspeito foi localizado depois que uma das vítimas conseguiu fazer uma foto dele. Bandidos invadem casa, roubam o carro e provocam um acidente em Cariacica. Os criminosos estavam em outro veículo que também havia sido roubado. Pais e alunos com medo em Cidade Continental, na Serra. Eles dizem que um ex-aluno invade uma escola e faz ameaças. Em um dos casos, o suspeito pegou uma tesoura e correu atrás de estudantes. A agência do Banestes é alvo de criminosos no sul do estado. Os bandidos invadiram o local. Depois de cartazes com ameaças, PM reforça policiamento em áreas de Cariacica. Mais de mil buchas de maconha são apreendidas com um adolescente. O acidente envolvendo o policial termina em confusão. O PM estava de moto, destruiu partes do carro e ainda apontou a arma para os ocupantes do veículo. Menino pedala mais de 80 quilômetros para fugir de agressões. Ele cortou a BR-101 e pediu ajuda no posto da Polícia Rodoviária Federal. Com fome e sede, a criança foi acolhida pelos policiais. E diz que denúncia 181 agora está também na internet. Pelo site é possível ajudar a polícia a solucionar crimes. Fotos e vídeos podem ser enviados até pelo celular. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Instalador de vidros é denunciado por molestar estudantes em ônibus do Transcall. Os casos aconteciam em linhas de Vila Velha. O suspeito foi identificado pela polícia e chegou a prestar depoimento. Ele negou as acusações, mas detalhe, o homem é casado e tem quatro filhos, sendo duas meninas. Quatro meninas procuraram a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente para contar que foram molestadas dentro do ônibus. Elas reconheceram um homem de 43 anos, instalador de vidros para varandas, como suspeito. O delegado conta que ele buscava meninas de 15 a 17 anos e agia de duas maneiras. Ele ficava no terminal, em um dos terminais da Grande Vitória, e ele aguardava essas vítimas e seguia até o interior do coletivo. E a partir daí, então, ele tentava se aproximar, sentar próximo a essas vítimas e caso elas estivessem em pé, ele já também realizava uma aproximação. Ele, então, passava a parte do braço e antebraço nos seios e no corpo dessa vítima. E assim que essa vítima se levantava, ele tentava manter um contato do órgão genital com o corpo dessa vítima. Em alguns casos, ele chegava até mesmo a descer no terminal e um ponto em que essa vítima efetivamente desembarcava do ônibus. O suspeito foi identificado por meio de imagens internas dos ônibus e também por uma foto tirada por uma das vítimas. Ele é casado e tem quatro filhos, sendo duas meninas. O molestador agia principalmente na linha 514, mas há relatos da ação desse homem nas linhas 600, 603 e 611. A polícia intimou esse homem para prestar depoimento e aqui na delegacia ele se reconheceu nas imagens, mas disse que nunca molestou ninguém. Conseguimos chegar até a residência dele, qualificá-lo e ele foi então intimado, foi ouvido e ele efetivamente se reconhece naquelas imagens, mas diz que não praticou esse tipo de crime. É obviamente um direito que ele tem, mas nós sabemos que essa versão não se sustenta. Claro que se ele está naquela imagem, não há outra pessoa que tenha cometido o crime, senão ele. Ele efetivamente é o autor desse delito. Apesar de ser uma atitude reprovável pela sociedade, o homem acusado pelas adolescentes não está preso. Esse delito é tido como um crime anão, um crime menor, é uma contravenção penal. A pena dele é muito baixa, é uma infração de menor potencial ofensivo que é julgado nos juizados especiais criminais. Ele não gera, via de regra, prisão do investigado. Essa é uma grande deficiência que nós temos em relação à legislação, sobretudo nesse tipo de crime. Esse sujeito efetivamente merecia ficar preso, mas infelizmente hoje isso não é possível. O delegado acredita que outras jovens podem ter sido vítimas desse mesmo molestador. Ele pede que, caso alguém tenha passado por essa situação, procure a delegacia. É fundamental que as pessoas nos procurem para que nós possamos instruir o procedimento, efetuar o reconhecimento fotográfico e aí então agravar a situação dele, para tentar no futuro, quem sabe, a prisão desse cidadão. A delegacia de proteção à criança e ao adolescente fica em Vitória, no bairro Jucutuquara. O desespero de pais, alunos e funcionários de uma escola na Serra. De acordo com testemunhas, um ex-aluno invade o local e faz ameaças. Em um dos casos, chegou a pegar uma tesoura e correu atrás de estudantes. O portão fechado não inibe o pedido de socorro. A denúncia de que um ex-aluno de 18 anos está ameaçando quem frequenta essa escola de ensino fundamental, que fica na Serra, tem mobilizado os pais dos estudantes. A pedagoga falou que o rapaz, não é a primeira vez que ele entra na escola, ele invade. E ele foi até a sala dela, da pedagoga, ela estava trabalhando com tesoura e ele pegou essa tesoura e correu atrás de umas alunas que estavam no pátio. Então foi aquele desespero. Um medo que começa dentro da sala de aula e se estende para os lares dos alunos e funcionários da escola. As ameaças começaram há cerca de quatro meses e de lá para cá foram pelo menos três invasões. Na última delas, o ex-aluno disse que quando voltar, estará armado. Situação que deixa todos apreensivos e tem tirado até o sono da neta desta mulher. Minha neta, ela está muito assim, nervosa, agitada. Ela é imperativa e essa noite, à madrugada, ela acordou e ela não deixava eu dormir, mandando eu levantar para fechar a porta, fechar o portão e estava tudo fechado. E ela começou até a chorar à noite. É assim, eu estou muito preocupada com ela, porque não é só ela, né, os alunos todos que estão na escola. Porque esse rapaz está pulando aí a hora que ele quer, sai a hora que quer e se ele pegar e matar uma criança dessa. Em uma conversa com o grupo de pais, a escola teria afirmado que o ex-aluno, que participava da educação de jovens e adultos, tem problemas psicológicos. A polícia já teria tentado falar com a família dele, mas não teve retorno. Se uma pessoa entra na escola, arromba um portão, dois, três, alguma coisa tem de errado aí, entendeu? E além disso, a polícia militar também, o Estado também, que é uma escola estadual, ela também tem que se pronunciar e tomar alguma providência, porque o que nós não queremos é que esse indivíduo provoque algum acidente com uma criança, com os próprios professores, né? Nós tentamos falar com algum responsável pela escola, mas ninguém atendeu a nossa equipe. Eu temo que possa acontecer, igual a gente vê nos noticiários, né? Porque ele pode estar vindo avisando do que ele vai fazer. Minha filha falou que o professor ficou atrás da porta, segurando a porta, com medo também. Os funcionários, está todo mundo refém desse homem. Bom, a CEDU informou que a direção da escola estadual, Francisco Alves Mendes, disse que boletins de ocorrência foram registrados e que a família do ex-aluno, que apresenta deficiência intelectual, já foi avisada para relato sobre a situação. Amanhã será feita uma reunião com a equipe escolar para que outras providências sejam tomadas. Tentativa de arrombamento em agência do Banestes, no sul do Estado. A agência fica no centro de Anchieta. Os criminosos entraram por uma biblioteca pública, que fica no segundo andar do imóvel. Mas o alarme disparou assim que os bandidos entraram. Os criminosos ainda tentaram cortar a energia do local para desligar câmeras, mas não conseguiram. Um deles chegou a ser visto pelo monitoramento do banco, segurando uma lanterna. No local foram encontradas as ferramentas usadas pelos bandidos. A polícia foi acionada, mas os criminosos conseguiram fugir. Bandidos roubam o carro e provocam um acidente em Cariacica. Os criminosos estavam em outro veículo que havia sido roubado no dia anterior. Na fuga, ainda provocaram o acidente. O carro foi encontrado pela polícia menos de duas horas após o roubo no bairro Operário, em Cariacica. A batida na lateral foi barbeiragem do bandido, que roubou o veículo dentro da garagem da vítima, um assessor parlamentar de 22 anos que acordou com o bandido já dentro de casa. A gente não pode nem adquirir um bem material que a gente possa cuidar, zelar por ele, porque chega um indivíduo a qualquer momento e te leva embora. Dois criminosos participaram do roubo. Um deles ficou do lado de fora, dentro deste carro, que tinha sido roubado na noite anterior no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. O dono do carro, um barbeiro de 37 anos, tinha acabado de chegar em casa quando o criminoso invadiu a garagem. Em questão de segundos, o bandido que estava armado saiu de lá levando o veículo. O cara chegou, botou a arma na minha barriga e mandou eu descer. Desci, entregar os pertences, entreguei, entrou no carro, deu partido e foi embora. Chegou, em menos de 15 segundos levou meu carro. O veículo foi encontrado em Marcílio de Noronha, em Viana, e a batida não foi tão simples quanto a do outro carro. Por sorte, o dono tem seguro. A polícia ainda está em busca dos criminosos. Estação de impotência, né? Hoje está tão comum os assaltos, roubos, que é normal, né? A polícia faz o trabalho dela, é igual a gente, tem nosso trabalho, tem que fazer nosso trabalho. Mas, infelizmente, a bandidagem cada dia aumenta e isso está sendo um problema na nossa sociedade. Por enquanto, nenhum suspeito foi preso. Carta de ameaças a criminosos e mais uma ação policial em Cariacica. A cena tem se repetido no bairro Morro Novo, em Cariacica. Quem circula na região percebe a presença da polícia militar. E na tarde de hoje não foi diferente. É a Operação Presença Tranquilizadora, que promete reforçar a segurança em pontos críticos de bairros em Cariacica. Consiste em usar o efetivo administrativo do batalhão para que aumente o policiamento nas ruas e, principalmente, nós possamos fazer uma presença maior nos bairros considerados pontos críticos do batalhão. Então, nós trazemos uma quantidade maior de viatura para a rua, uma quantidade de policiais também maior e o próprio comando do batalhão se faz presente para fazer contato diretamente com a comunidade. O motivo do reforço no policiamento são os recentes episódios de violência na região. No último dia 27, um tiroteio no bairro Morro Novo fez duas vítimas. Renan Xavier, de 24 anos, que teria trocado tiros com a polícia, e Nelson Guizolf, um aposentado que foi atingido por uma bala perdida quando estava dentro de casa. Policiais militares foram presos acusados de participação nas mortes, mas em poucos dias foram soltos. O que ocasionou um protesto de moradores na última segunda-feira. O Tribuna Notícias mostrou que cartazes com ameaças a moradores que participarem de protestos foram colados por todo o bairro. Mesmo com reforço no policiamento do bairro, moradores e lojistas não quiseram gravar entrevistas. Eles sentem medo. Ainda assim, alguns conversaram com a nossa equipe e contaram que a presença da polícia tem diminuído, sim, a sensação de insegurança. Mas não se sabe até quando. A polícia informou que a operação acontece em diversos bairros de Cariastica. Cada companhia estabeleceu dois pontos de abordagem. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo esse ponto aqui, nas outras companhias está ocorrendo também abordagem. com esse efetivo a mais e sempre que possível e necessário, nós vamos colocar esse policiamento a mais na rua. Confusão no trânsito envolvendo o policial militar termina em acidente na capital. O acidente aconteceu na curva do Saldanha, em Vitória. O casal que estava neste carro seguia de Cariastica para Bento Ferreira. Eles estavam levando o filho de 9 anos para uma escolinha de futebol. Ao fazer a curva, Poliana, que dirigiu o veículo, disse que não percebeu que na faixa ao lado havia um motociclista. Eu estava vindo na pista do meio, dei certo para entrar para a pista da direita. Ele estava muito longe, porque eu vi no retrovisor ele, né, à toa que eu entrei. Aí ele pegou e foi e jogou a moto em cima de mim. Aí ficou falando que eu estava tentando atropelar ele. Aí eu perguntei se ele estava ficando doido jogando a moto em cima do carro. Aí quando ele viu que eu ia sair e não ia dar muita confiança para ele, porque eu não fico discutindo com o motoqueiro, ele deu um chute no retrovisor. Aí a gente saiu do carro, começamos a discutir. Quem pilotava a moto era um policial militar apaisana de 23 anos que não quis ser identificado. Poliana, que está grávida de 9 meses, afirma que o PM ficou nervoso e mostrou a arma. Na hora que eu fui consertar o retrovisor para sair, aí ele deu outro chute, aí machucou até a minha mão, aí deu outro chute no retrovisor e a gente saiu de novo. O meu marido foi para cima dele discutir com ele, aí ele pegou e tirou a arma e ficou apontando para a gente, mas a gente queria ir para cima dele, que não sei o quê. O marido dela também ficou bastante transtornado com a situação. Mesmo se ele fosse policial, não tinha direito de fazer isso não, era só a gente chegar ali na frente e conversar. Minha tranquilidade, mas precisava quebrar o meu carro todinho, puxando a pistola e colocando a minha cara, não. O militar alegou que mostrou a arma apenas para se defender, porque se sentiu ameaçado. É um carro velho, mas pelo menos eu suei, entendeu? Para comprar meu carro, mas ele fez aquilo ali. Esse policial tem que ser mais preparado, né? Assim que trata as pessoas, não, entendeu? Mesmo se fosse seu uniforme, paisano e tudo, ele tem que chegar e dar segurança à população, né? Chegando apontando a pistola na cara dos outros, não. A polícia civil disse que os envolvidos assinaram o termo circunstanciado e ficarão à disposição da justiça. Mais de mil buchas de maconha são apreendidas em Cariacica. A droga foi encontrada com um adolescente de 17 anos. Os policiais militares faziam um patrulhamento de rotina no bairro Flecha 1 quando viram o menor em atitude suspeita. Ao abordar o adolescente, os militares encontraram a droga. No total, o rapaz estava com quase 3 quilos de maconha. O menor foi encaminhado para a delegacia. De janeiro a junho deste ano, mais de 18 mil denúncias foram feitas pelo serviço 181. Mais de 320 suspeitos foram presos. E agora também é possível fazer as denúncias pela internet. O 181 agora está na internet. O Disque Denúncia lançou um site em que o cidadão pode relatar um crime com o mesmo sigilo absoluto já conhecido deste serviço. Ao abrir a página Disque Denúncia 181.es.gov.br, a pessoa encontra uma espécie de menu com os crimes a serem denunciados. É só clicar no desejado e colocar as informações pedidas. E além de ser um passo a passo simples, ao final ainda é possível enviar fotos e vídeos. Através do smartphone, através do computador ou de um tablet, hoje é possível, já é possível a pessoa fazer o seu registro de denúncia. Inclusive encaminhando foto e vídeo, que até então não era possível. Antes de ser oficialmente inaugurado, o site passou cerca de 24 horas no ar na internet. Só nesse período sem divulgação, o novo canal recebeu 80 denúncias. E a maioria delas, praticamente 90%, foi feita pelo celular. A expectativa é que com esta nova ferramenta, o número de denúncias aumente e assim a polícia possa solucionar mais crimes. A atividade policial ganha na questão da inteligência policial, na questão de banco de dados, na questão de você tornar a atividade policial mais assertiva e mais eficiente. O policial já vai na rua, munido de informações que anteriormente não era possível chegar até ele. Assim como nas ligações, o anonimato nas denúncias feitas pelo site também é garantido. O sistema de segurança do Disque Denúncia Online é o mesmo usado para proteger dados bancários. Ele garante, através de recursos tecnológicos, de criptografia, que o anonimato é garantido. Então nem a SESP, nem os próprios funcionários do Disque Denúncia sabem quem é o denunciante. No site também é possível ver as estatísticas de denúncias. São números que devem crescer agora que o telefone ganhou um aliado, a internet. Então, reforçando, para fazer a denúncia, basta acessar Disque Denúncia 181.es.gov.br ou, claro, ligar para o telefone 181. E a seguir, adolescente que diz ser vítima de maus tratos pedala mais de 80 quilômetros até pedir ajuda num posto da PRF no norte do estado. A gente já volta. No norte do estado, um menino percorreu mais de 80 quilômetros de bicicleta para fugir de casa. O menino de 15 anos estaria morando com uma tia no município de Pinheiros, onde, segundo ele, era maltratado. Assustado e com medo, resolveu fugir. Uma longa pedalada cruzando o trecho da BR-101 até chegar ao posto da Polícia Rodoviária Federal de São Mateus. A história sensibilizou a todos. Com fome, sede e cansado, o adolescente foi acolhido e até lanchou com os policiais. A mãe do menino estaria vivendo em Guriri, São Mateus. O Conselho Tutelar foi acionado para tomar as providências. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite. Eu te espero amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri